Oi, meu nome é Daniel, sou professor de História. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a restauração Meiji, que foi o processo de restauração monárquico que aconteceu no Japão a partir de 1868. Restauração Meiji é o nome utilizado pelos historiadores para se referir ao processo de restauração monárquico que foi promovido pelas elites econômicas do Japão a partir de 1868. Para a gente poder entender como que se deu esse processo de restauração monárquico a gente precisa ter em consideração algumas informações importantes sobre o Japão nesse período, ou seja, sobre o Japão no século 19. No século 19 o Japão ele possuía um governo que recebeu o nome dos historiadores de shogunato. O shogunato ele basicamente era uma ditadura que havia sido imposta pelos shoguns, chefes militares, e esse governo exercido pelos shoguns, pelos chefes militares, ele havia sido imposto no Japão aproximadamente no século 17. Uma das principais características de todo esse período do shogunato foi a política de isolamento que eles colocaram sobre o Japão, onde economicamente o Japão era um país completamente isolado, o Japão ele não possuía relações econômicas com nenhuma nação estrangeira e além disso a entrada de estrangeiros e a entrada de japoneses que estavam fora do Japão também era extremamente proibida e essa política ela permaneceu até a segunda metade do século 19. Essa política de isolamento econômico de fechamento dos portos que existia no Japão ela existiu até basicamente a segunda metade do século 19 até a década de 1850. Essa política ela em parte também era uma maneira que o Japão encontrou de se proteger de qualquer processo de dominação que qualquer nação estrangeira pudesse exercer sobre a nação. Mas essa política também ela carregava de uma maneira muito forte uma noção de xenofobia. De qualquer maneira a partir da década de 1850 e com o processo o processo de expansão do capitalismo no mundo o Japão ele acabou sendo pressionado pela abertura dos seus portos. Inclusive a partir de 1851 o Japão ele recebeu vamos dizer assim um ultimato dos Estados Unidos para que o país abrisse economicamente para os Estados Unidos tanto os portos quanto a possibilidade de poder negociar com os Estados Unidos. Como o Japão era uma nação extremamente atrasada que não possuía e vamos dizer um desenvolvimento tecnológico quanto os Estados Unidos ou outras nações europeias o Japão acabou sendo forçado a realizar a abertura dos portos e a permitir entrada de estrangeiros no país. Foi exatamente isso que acabou desencadeando a restauração Meiji porque as elites econômicas elas ficaram extremamente insatisfeitas com isso porque elas queriam que essa política do isolamento ela fosse novamente colocada sobre a nação. Então vai ser essa insatisfação das elites econômicas sobre a abertura dos portos e a abertura da economia do Japão para os estrangeiros é que vai acabar motivando com que as elites se mobilizassem, derrubassem o shogunato e a colocassem, restaurassem a família imperial no poder. Nós podemos dizer então que o grande objetivo das elites econômicas japonesas ao realizar esse processo de restauração era basicamente de revogar a abertura dos portos, revogar a entrada dos estrangeiros e que aquela política de isolamento ela novamente entrasse em vigor. Com o processo de restauração da monarquia da família imperial japonesa ao poder, o imperador Meiji vai acabar sendo coroado como imperador japonês a partir de mil oitocentos e sessenta e oito. O processo de restauração monárquico que aconteceu no Japão a partir de mil oitocentos e sessenta e oito, além de levar o imperador Meiji ao poder, ele também foi responsável por colocar uma série de burocratas exercendo uma série de cargos administrativos do Japão. Esses burocratas acabaram realizando uma série de reformas que tinham como objetivo modernizar a nação e inserir ela dentro de uma lógica do capitalismo que estava em expansão naquele momento. Essas reformas em geral, elas tinham os seguintes objetivos. Fazer uma reformulação total da administração japonesa substituindo qualquer característica de administração do shogunato e colocando aí um novo modelo. Além disso, promover a modernização econômica com foco no incentivo à industrialização e também de promover a obrigatoriedade do ensino. Essas transformações em geral que vão ser aplicadas no Japão após a restauração Meiji, elas em geral vão se inspirar em modelos de sucesso que vão ser realizados na Europa e também nos Estados Unidos. A respeito da restauração Meiji, é importante a gente lembrar que esse processo não foi um processo que aconteceu de maneira pacífica. Por se tratar de um processo de ruptura muito grande, onde toda uma estrutura de governo de poder estava sendo desmontada e uma nova estava sendo estabelecida, naturalmente esse processo vai encarar determinados tipos de reação. Essas reações, elas vão acontecer naturalmente pelos defensores do shogunato, o último shogun que exerceu poder naquele momento e que perdeu seu poder para a coroação do imperador Meiji, ele vai acabar iniciando uma rebelião para derrotar o imperador Meiji e as suas tropas. Isso acabou levando a um conflito que ficou conhecido como Guerra Boshin. A Guerra Boshin, basicamente, então, foi a tentativa do shogun de derrotar o imperador Meiji e os seus aliados para que ele pudesse retornar ao poder do Japão. A Guerra Boshin vai durar de 1868 até 1869, porém, os defensores do shogun vão acabar perdendo. E com isso, o imperador Meiji vai acabar ratificando, ele vai acabar confirmando o seu poder sobre o Japão. Com o processo de restauração monarca que foi imposto sobre o Japão, nós podemos destacar, somente para exemplificar, algumas das reformas que foram realizadas durante a segunda metade do século XIX naquele país. Então, primeiro, nós podemos destacar o fim dos privilégios que os Daimiyos, Daimiyos eram senhores de terra, então, eles vão perder uma série de privilégios que eles possuíam como classe e não somente eles, mas os samurais também, eles vão perder alguns privilégios. Só para a gente poder ter um exemplo de que privilégios eram esses, nessa segunda metade do século XIX, os samurais, que eram a classe guerreira do Japão, eles não exerciam nenhum tipo de trabalho. Eles recebiam um soldo fixo do governo dos shoguns. E com a restauração monárquica, o imperador Meiji vai revogar esse soldo fixo e os samurais vão acabar perdendo esse privilégio que eles possuíam. Mas, além disso, nós podemos destacar um processo de integração linguística que vai ser realizado no Japão. O Japão, dessa época, ele possuía dois dialetos diferentes no japonês, um chamado Edogodo e outro Kiotogodo. E o governo do imperador Meiji vai acabar fazendo uma integração para exatamente acabar com essas diferenças dialetais que existiam no idioma japonês. Uma mudança administrativa que vai acontecer. Os antigos feudos que pertenciam aos daimiyos, eles vão deixar de existir e vai ser instituído às prefeituras, que no japonês era Han. E essas prefeituras, a administração dessas prefeituras, vão ser entregues a pessoas escolhidas pelo próprio imperador Meiji. Um quarto exemplo de reforma que podemos considerar que aconteceu com a restauração Meiji vai ser a reformulação total que vai acontecer no ensino japonês. O ensino japonês, no período do shogunato, ele não era obrigatório e ele vai passar a ser obrigatório. E, além disso, os japoneses vão acabar reformulando o ensino japonês e vão se basear em um modelo francês e também no modelo americano. Um quinto exemplo que podemos considerar vai ser a instituição de algo que ficou conhecido como o shintoísmo do Estado. Shintoísmo era a religião tradicional do Japão. E o que vai acontecer, basicamente, é que eles vão transformar o imperador japonês em uma figura religiosa, uma figura que vai receber a adoração religiosa dos japoneses. Como que isso vai acontecer? Eles, basicamente, vão afirmar que o imperador era um descendente direto do principal deus do shintoísmo, que era a deusa Sol e que era conhecida como Amaterasu. Além disso, nós vamos ter todo o processo de modernização econômica, onde todas aquelas características de economia feudal que existiam no Japão vão ser substituídas pelas características que estavam em crescimento, que eram as características do capitalismo. Todo esse processo, nós podemos, naturalmente, destacar que ele acabou resultando em determinadas consequências. A primeira consequência que esse processo de restauração e todas essas reformas realizaram foi, naturalmente, o desenvolvimento e a modernização da economia japonesa. O Japão deixou de ser um país completamente atrasado e feudal e ele se transformou, talvez, na principal potência asiática daquele momento. Mas a restauração Meiji também teve uma consequência extremamente negativa. que foi o desenvolvimento de um nacionalismo muito forte. E esse nacionalismo vai acabar se transformando em um processo imperialista, onde o Japão vai acabar se lançando à procura de expandir os seus territórios. E isso vai acabar levando com que o Japão iniciasse algumas guerras, como a Primeira Guerra Simo-Japonesa, no final do século XIX, e a Guerra Russo-Japonesa, no começo do século XX. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o nosso vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Em caso de maiores informações, nós deixamos aqui na descrição do vídeo alguns links para vocês estarem consultando. Espero vocês na próxima aula.